Olá, pequenos gigantes! Hoje é friday! E hoje eu tenho uma atividade muito divertida para vocês. Sim, é a atividade de amigos de Finger Friends. Vocês lembram da família de Finger Friends? Sim, diga olá! Olá, todo mundo! E hoje nós vamos fazer uma atividade parecida com essa daqui. Só que ao invés de nós colocarmos os membros da família, nós vamos colocar os nossos amigos da Little Giants. Para começar, nós vamos carimbar a nossa mãozinha aqui nessa folha. E aí nós vamos dar um tempinho para secar, para fazer a segunda parte da atividade. Combinado? Então, pegue a sua pintura, pegue a sua pintura e olhe o color. Olha, eu escolhi a cor azul. Olha, você vê... E você, qual cor você tem lá? Quando você for carimbar, carimba com os dedinhos bem abertos, ok? Para depois a gente colocar os nossos amigos. Olha, eu acho que estou pronta. Vamos ver? Um, dois, três, e... Uau! Olha! Agora vamos esperar secar para a gente ir para a segunda parte da atividade, ok? Enquanto isso, eu vou lavar as minhas mãos. Senhor, sum, sum! Tchau! Tchau!